Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Jouber Adventures. Hoje, diretamente da lindíssima Tiradentes, te convido para assistir como que foi o Desafio Real edição 2024. Então se você é novo por aqui, já se inscreva, curte, comenta, compartilha, porque nesse vídeo, muita resenha, muita resenha. Vambora aí, toca o burro e tchau, obrigado! Estamos chegando, hein? Mariano da Alegria Olha o estáfio bolado aí Fala aí Fala aí, bom Focos, galera, Daniel Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado. Obrigado. Eu nem te vi, mas já está no meu canal. Manda um abraço para a galera aí. Qual galera? Fala para mim. Para a sua, para a minha, para a galera do canal. Fala galera. Um abração para vocês hoje no desafio real. Tamo junto. Galera do canal Job Adventures. Um abração para vocês. O pedal hoje vamos aproveitar. Começando com o café da manhã. Obrigado. Chegou o homem. Vai junto a todo mundo. Vai junto a todo mundo. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Tchau. 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 Faz que ele! Ih, gente! Não viu nada ainda! Não tem o percurso ultralight não, gente! Já vi nele no pergunto lá em cima! Aplausos Aplausos Ai, ai! Aplausos Aplausos A cara é feia não! Vambora! Bem bonito! Música 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 Primeira descida, a garganta já está seca, meu filho, a lindíssima Serra de São José contemplando aqui a Tiradentes. Juntos! Taca o burro, meu filho! Escolheu um cara bem bonito aqui. Vamos lá! 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 Mas não! Tem macarrão aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já vim bike fit por acaso? Está errado aqui? Juiz de fora! Ah! Com você? Eu conheço um Juiz de fora sabe quem? Daniel Adário! Gravel Stories! Conhece? Conheço! Meu amigo Jansen, aqui como é que faz para ganhar um bike de graça lá, ai já falou doideira, calma aí o cão é descendo ou subindo, que se o cão for descendo eu vou tentar em, juízo tem pouco, pouca pastilha e pouco juízo ou seja, aqui eu vou botar na reduzida e deixa o motor subir o giro é o trenzinho da alegria, um vagão atrás do outro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei pouco difícil, bro. Bota um caminho mais difícil. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. É o homem placa? É o homem placa. Não se perde não, guerreiro. Chega a placa. É o homem placa. É o homem placa. É o homem placa. É o homem placa. Vem comigo, meu filho. São três setinhas pra baixo. Tchau, brigado. E aí, garoto. Minha corrente caiu. Minha corrente caiu pra baixo, cara. Por isso que eu não pedalei, não te passei. Caiu pra baixo aqui. Não, não. Aqui agora eu... Vai. Vai. E é mesmo, rapaz. Aí, volta aí. Espera aí. Não. Isso. Isso. Uau, rapaz. Já nem disse. Obrigado. Para quem acha que é facinho, não é não. Vamos embora. É desafio real. 2024, meu filho. Vamos embora. O que a gente achou que ia ter aqui? Hein. 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 Boa, Staff. Você tá bom? Fazenda. Vamos lá, vamos lá. E aí a esquerda E aí E aí oi ficou ruim de acompanhar oi ficou ruim de acompanhar oi oi peguei cinco segundos você anda muito, você tá doido? Parabéns Pelo menos já lanchei, comi poeira Vamos lá, tá bonito de ver com a pilotagem dessa olha lá que coisa linda Você tá doido, querido? Aqui é a hora Qual o seu nome, filho? Qual o seu nome? Fala aí Da onde? Que pilotagem é essa, meu irmão? Onde que eu arrasto pra cima pra fazer o curso online? Aprende lá em Carmoso Você tá doido? Segue aí, homem Tchau, obrigado Pensa Pensa Numa energia gostosa que tá o dia de hoje Nublado Mil atletas Todos apaixonados, lógico, pelo ciclismo Tá muito bom Bora, Lívia? Tá logo ali atrás Vambora Vambora, guerreiro Partiu, ninguém viu Brian Vambora Vambora Foi o físico Tem que fazer o uso, né? É, não, senão ano que vem tá demitido Pera aí, não Se eu soubesse que ia molhar, sujar a sapatilha eu não vim Vambora 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 Você tá doido, papai. Só pra te assustar. É aqui que tem a Heine, hein, galera? O apoio aqui é de ultramilionário, hein? Tem de tudo, meu filho. Por dentro dos bastidores aqui, rapidinho. Mostrar a turma que trabalha. Só que um vagabundo aí só pedala. Só que não precisa ser danado, saiu na 30, cara. Corrida, ele tá passando corrida. Ele tá errado, ele tá. Ele falou pra mim. Então, o percurso maior veio daqui. O reduzido veio dali. Uma resenha e um almoço, praticamente, aqui. E agora a gente segue. Partiu agora. Muito bom, cara. E agora?